Aborto. Você sabe o que é aborto? Mãe, o que é aborto? Pergunta pro seu irmão, minha filha. Irmão? Eu não tenho irmão, mãe. Pois é. Em alguns países o aborto é legalizado. No Brasil ele é considerado crime. Isso é permitido em casos específicos. Estima-se que 47 mil mulheres morrem no mundo inteiro fazendo aborto em clínicas clandestinas. Ou seja, sai até mais barato. Ela vai lá tirar uma vida e perde outra de brinde. Aqueles que são contra dizem que abortar significa tirar uma vida. E ninguém tem esse direito a não ser Deus. E um fuzil de assalto AK-47, fabricado na ex-União Soviética, dispara até 600 tiros por minuto. Esse pedaço dos céus na Terra é leve, resistente e facilmente operado até por crianças. Já os que são a favor dizem que a mulher deve ter o direito de decidir sobre o próprio corpo. Por pior que seja essa decisão. E argumentam também que nem sempre a mãe vai ter condição de criar o filho. E nem o Bruno Galhaço de adotar eles. O que será que os populares acham disso? Você é a favor da legalização do aborto? Sou contra. Por quê? Porque faz 30 anos eu sempre sofria, nunca engravido. Você já tentou engravidar muito? Já, eu sou a porra dentro, porra fora e nunca funciona. Vocês são a favor da legalização do aborto? Sim. Por quê? É questão da pessoa ter um filho e depois jogar no lixo, como acontece muito. Mesmo sendo uma lixeira orgânica? Porque se for na de vidro, é... Sim. Boa essa? Boa, essa foi boa. Você, como aborto, é a favor do aborto? Essa bengala é pra fazer aborto? Serviria, né? Você é a favor da legalização do aborto? Não. Por quê? Porque é uma vida, né? Você é contra tirar qualquer tipo de vida? Sim. Até de barata? A barata pode matar. Você olhando a barata, não consegue saber se ela é homem ou mulher? Não consigo saber. Então pode matar? Pode matar. Se você olhar uma pessoa na rua, tem muita gente que você não sabe se é homem ou mulher. Pode matar? Pode matar. Você é a favor da legalização do aborto? Ah, mano, eu não tenho nada a ver com isso daí. Cada um com seus problemas. Você acha o quê? Cada um com seus problemas. O que demorou? Tem que ser a favor mesmo. Às vezes até a mulher é estrupada também, não quer ter aquele filho por algum motivo também. E um estrupo é muito pior que um estupro. Sim, verdade. A senhora é a favor da legalização do aborto? Não. Por quê? Porque quem dá a vida é Deus e quem tira ele. Não importa de forma que ela vem. A senhora tá falando em Deus, ó aí, ó. Apareceu o capeta aí pra provocar. Eles estão provocando a Deus, eles estão fazendo, eles estão indo contra a Deus. Por quê? Isso aí. Ele virou meu... Olha que jeito, o que que tá acontecendo aqui? Essas coisas. Tá parecendo que estamos gravando em Chernobyl isso aqui. E você engravidar e descobrir que tá grávida de cinco? Rapaz, eu vou ter que mandar metade pra Bahia e outra mina, viu? Você vai mandar ele de São Paulo pro Nordeste, vai fazer o caminho inverso. E depois eu vou viver de nossa família. Você acha que o governo deveria ofertar um bolsa anti-família? Pra pessoa que não tem condição poder abortar? Sim, por conta que isso é... Ah, gostou, gostou dessa também. Ou bolsa Suzane Richthofen, que ela acaba com a família. Quero você no meu show dando risada também, hein? Você já precisou passar uma situação de... Ih, caramba, se ela engravidar eu não vou ter condição de ter o filho, vamos... Já, já passei, já. Mas não precisou abortar? Não, não precisa abortar porque infelizmente acabou perdendo, né? Deus fez isso por você. Em caso de uma agressão, um estupro? Eu apoio colocar no açanato. Sortear, fazer uma rifa. Vai que nasce uma criança chinesa, já trabalha desbloqueando Playstation... Ou vendendo chi por aí, né? Costurando camisê. Quais os métodos pra não engravidar tem à disposição? Bom, tem camisinha, tem anticoncepcional... Sexo anal. Sexo anal. Já fez. A mulher engravidou, ela não vai ter condição de criar o bebê e ela quer abortar. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. E se ela todo mês engravidar e abortar porque não tem condição? Ah, ela é piranha. Oxe. Se tem dinheiro pra abortar, tem dinheiro pra comprar camisinha. Oxe. E se a pessoa descobre que o neném é anencefalo? O que é anencefalo? É sem cérebro. Ah, ele pode vender um programa de televisão pra ser famoso? Por que não? Se você fosse presidente do Brasil, o que você mudaria? Não mudaria nada, deixa do jeito que tá. Que assim que tá bom? Deixa rolar, deixa rolar. Eu não vou lá no seu barco, nem você não me laleja. Cada um, cada um. Se correr o bicho pega, se deixar o... Cara, passa o jovem. Ahai. Em todas as eleições surgem políticos reivindicando a legalização do aborto. Mas, normalmente, a discussão acaba sendo abortada. Afinal, como seria o Brasil com a legalização do aborto? O Brasil com a legalização do aborto é o Brasil com a legalização do aborto. Ah, tá perfeito. De 2020. Olha... Não, moço, eu tô grávida de três meses. Mas quando você sentiu o quentinho entrando, você já devia ter marcado, garota. Você tem aí o certidão de nascimento do neném? Moço, não nasceu ainda, eu tô aqui pra tentar tirar. Eu não quero certidão com ele, eu não quero nada com ele. O que que entendo? Ai, você não caiu. Você tem, ó, o RG, o CTF, você tem o SINC? Você tem o SINC do neném? Moço, nem o berço eu comprei, não comprei fralda, não comprei nada. Eu não quero ter essa criança, eu quero ver eu vim aqui justamente pra tirar ele. Você tem aí a capivara do SUS? Ah, aí, ó. Que maravilha. Ah, o que foi, ó? Tinha que ter passado pra três pessoas. Ah, meu, que pacete. Vai ter lá, quase que eu quebro. Calma lá. Faz assim, vamos fazer assim, eu vou assumir essa criança, eu vou assumir o BO, vou assumir a maternidade. Só me ver a data do ultrassom, então, moço. Ultrassom, é tão bom o ultrassom. O gelzinho na barriga, dia 28 de dezembro, pertinho do Natal, já come o peru, hum, de 2052. Ah, velho, meu cu, não dá. Cu?